E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo é LORESPONDE! Eee, voltou! Aproveite e deixe o like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, me siga no TikTok. Seu nome inteiro? Lorenzo de Araújo Romero? Já comeu arroz? Já! Mostre seu chinelo! Dá um mortal! Poxa, Bela! Eu ia dar um mortal! Desafio concluído! Está em que ano? Sexto ano! Joga Fortnite? É claro, meu amigo! Gosta de jogar videogame? Amo jogar videogame! Mostre sua aranha! Eu vou te pegar! E por último, a última pergunta! Mostre sua foto de pequeno! Vou mostrar duas fotos minhas de pequeno que eu gosto bastante, está no meu quarto, ok? Bom, essa aqui é eu com meu pai e essa aqui é eu com minha mãe. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!